Saudações Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou Caio Nobre, meus amigos, hoje eu trago para vocês mais um vídeo de Mortal Kombat 11 aqui, pois temos que comentar de uma entrevista que o Ed Bon deu recentemente para a equipe do site GameSpot, onde ele foi perguntado sobre a linha do tempo do Mortal Kombat 11 ali, para onde o final daquela história vai, e a resposta dele foi deveras interessante, e pode significar também que não teremos de fato um Aftermath 2, que seria um novo pedaço da história que eles poderiam lançar no ano que vem, já que o Mortal Kombat 11 ainda tem muito conteúdo para poder queimar aí para a gente, mas o negócio parece que não vai acontecer muito desse jeito não, meus amigos, e isso está bem interessante, eu vou comentar com vocês, mas antes de continuar, se você quer ver esse conteúdo aqui, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, clica nesse curtir aí porque ajuda a gente demais, se inscreva no canal, meus amigos, para poder ajudar a gente nessa estrada dos 50 mil inscritos aí, ativem o sininho com todas as notificações, por favor, para não perder nenhum vídeo, acesse a nossa plataforma Rocha de Lives e também o nosso grupo do Telegram, está tudo aqui embaixo no comentário fixado para vocês, e também o nosso review de Ghost of Tsushima, cara, que saiu nessa última terça-feira aí, o jogo sai no dia 17, mas já tem a nossa análise completa lá com a Leptex do Combo Infinito, beleza, meus amigos? Então nos ajudem lá também, acessem, prestigiem lá o nosso review, deixa o seu like lá também, compartilha com os amigos porque é muito importante, vamos lá. Então, galera, o que está acontecendo nesse negócio aí? O Ed Boon está aparecendo em muitos lugares, dando entrevistas aí, passando informações cabulosas que nos fazem pensar com relação ao futuro de Mortal Kombat, e nessa entrevista com o site Gamespot, uma pergunta específica que fizeram para ele ali é com relação à jornada do Liu Kang, como as coisas terminaram em Mortal Kombat 11? Isso ali realmente é o fim, entendeu? Acabou a história ali? Ou eles de alguma forma vão continuar dali, fazer um Aftermath 2 e tudo mais? Vale ressaltar que em nenhum momento eles citam Aftermath 2, tá? Isso é uma coisa que eu estou trazendo aqui para o vídeo para a gente poder discutir também. E quando ele foi perguntado sobre isso, ele responde da seguinte maneira, a gente pode resumir a história do Mortal Kombat, tanto da era clássica quanto dessa era nova, que foi o reboot ali de Mortal Kombat 9, como uma história de jornada ali do Liu Kang, né? Que sempre foi o protagonista de Mortal Kombat ali, ele sempre está nos holofotes, entendeu? É o personagem que brilha, tirando ali no Mortal Kombat X, né? Que a participação maior ficou para os novatos e tudo, mas o Liu Kang, de acordo até com o próprio Ed Boon, sempre foi o protagonista dessa história do Mortal Kombat. E que, na cabeça dele, da forma como as coisas terminaram no Mortal Kombat 11 aí, né? Com aquele final ali onde ele vence o Shenzung, ou quando ele perde para o Shenzung, a jornada dele, na cabeça do próprio Ed Boon, acabou. E ele ainda coloca com as exatas palavras que eu vou falar para vocês aqui agora, é o fim desta linha do tempo. Ou seja, eles provavelmente planejam fazer um reboot aí, eu acredito que seguindo algum destes finais, porque fazer um reboot de tudo novamente, como eles fizeram no Mortal Kombat 9 ali, e recontar aquela história que a gente conhece, isso não deve acontecer, cara. Eu acho que ficaria muito batido, ficaria muito zoado, entendeu? Eles fazerem novamente um torneio, e botar aquele pessoal de paraquedas ali, e as coisas começarem a desenrolar. Então, eles devem seguir um destes dois finais mesmo. Inclusive, eu convido a você, querido inscrito que está assistindo aí, para poder assistir os nossos vídeos, cara, que a gente comenta sobre o final do Shenzung, sobre o final do Liu Kang, e possivelmente um terceiro final. Que a gente debateu aí sobre essa possibilidade, devido a alguns personagens que não apareceram no modo história, tipo um conte da vida, entre outros, entendeu? Então, eu vou deixar esses links aqui na descrição do vídeo, para vocês conferirem, cara, também. E eu acredito que quem ainda não viu, vai fazer fervilhar as ideias de vocês aí, com relação ao que pode vir no futuro. Mas aí, com base nessa declaração do Ed Boon, que a linha do tempo estaria encerrada, de fato, entendeu? E o próximo Mortal Kombat seria uma história totalmente diferente, sem seguir os eventos do que aconteceu ali no 9, no X e no 11. A gente começa a pensar, qual destes finais ele pode seguir, cara. E eu pensando aqui, cara, eu estava lendo essa notícia da entrevista do Ed Boon, antes de eu ver lá no GameSpot, no site Event Hubs. E eles comentam lá, sobre a linha temporal do Liu Kang, será mais coerente, digamos assim, deles pegarem e seguirem uma nova história. Só que o problema dela, como já comentamos em vídeos anteriores, é o ponto em que eles fazem esse reset, entendeu? Que mostra ali o Great Kung Lao, o Liu Kang como protetor do plano terreno, provavelmente, e pegando ele lá para ser o seu campeão no torneio Mortal Kombat, que a gente sabe muito bem. Ficou meio no ar ali, mas eu acredito que seja isso mesmo, entendeu? O problema mesmo desse negócio, deles resetarem nesse período, é... E os personagens que a gente conhece, que são muito queridos ali, que não estão nesta linha do tempo? Ali a gente não teria alguns, como, por exemplo, a Sonic não estaria naquela era, o próprio Johnny Cage, entre muitos outros personagens aí, o próprio Scorpion, ele não seria um espectro ali, entende? Ele se torna espectro muito depois ali, naquele torneio, na história que a gente conhece do Mortal Kombat 1. Então eu acho que seria um tanto complicado, a não ser que eles modifiquem a história de uma forma que encaixe esses personagens, embora eu acho meio difícil. Inclusive, eu tô pra poder fazer um vídeo pra conversar com vocês sobre um possível Mortal Kombat 0 aí, com relação à declaração da Ed Boon, vocês vão entender no outro vídeo que eu vou falar com vocês aí, e a gente vai especular um pouco a respeito disso também. Mas aí a gente tem o final do nosso querido Xangão, feiticeiro da massa aí, que acabou dando cabo de todo mundo. E a gente começa a imaginar, será que o Mortal Kombat 12 poderia seguir a partir do final do Shenzung ele também? Cara, poderia, hein? Ele seria o vilão Maw a ser combatido ali? Nós teríamos os personagens que a gente conhece no roster ali, então eles não precisariam descartar alguns devido aos eventos temporais que estão acontecendo. O Liu Kang mesmo, ele estaria vivo, a gente não sabe se o Shao Kahn matou. Provavelmente, né? Porque quebrou as pernas dele ali. Mas assim, Del fala que ia aprender a Kitana pra ela poder viver em agonia pela perda e tudo mais, o Shao Kahn pode ter decidido fazer a mesma coisa com o Liu Kang. Mas o Shenzung ele resetou a linha do tempo ali pra criar o universo dele. E como ele colocou Raiden e Fujin como lacaios, ele pode ter feito a mesma coisa com o Liu Kang também, que foi um cara que sempre atrapalhou os planos dele durante todo o Mortal Kombat. Então assim, não é difícil imaginar a história seguindo também por essa linha do tempo do Shenzung. Daí eu comentei com relação a gente não ter um Aftermath 2, né? Porque assim, a gente imaginou que com relação àquele final e tudo, poderia rolar algum evento que iria desenrolar ali no Aftermath 2, mas com base nessa declaração do Ed Boon, parece que realmente acabou. Só que é o que parece, tá? Como eu falei lá no início, ele não diz em momento nenhum que não terá um Aftermath 2, que não vai estender a história do Mortal Kombat 11. Ele diz que a linha do tempo acabou. Mas e se eles quiserem, no ano que vem, fazer um novo pack com o modo história aí? Pode ser que nem se chame Aftermath 2, não. Mas com um possível epílogo, digamos assim, já nos introduzindo a essa nova linha do tempo, talvez? Como é que as coisas iriam acontecer ali? Essa é uma possibilidade que eu acho um pouco difícil de acontecer. As coisas ficaram um tanto nebulosas aí com a declaração do Ed Boon. Pode ser que realmente no ano que vem a gente não tenha um pacote com história novamente, entendeu? Porque de acordo com ele, essa linha do tempo se encerrou. Agora, se eles vão dar uma introdução à nova linha do tempo aí, já no Mortal Kombat 11, com a nova expansão no ano que vem, trazendo outro modo história que irá nos apresentar a isso aí, ou se eles vão deixar realmente lá pra um Mortal Kombat 12, que, se for por essa linha, eu acredito que é o mais provável, vamos ter que esperar pra ver, meus amigos. Eu só sei que eu fico bem curioso pra onde isso vai, minha gente. Porque se seguir a linha do tempo do Liu Kang, me dá um nó na cabeça. Por conta dos motivos que eu já expliquei com relação ao ponto no tempo onde o Liu Kang volta ali e constrói a sua linha. Pode ser que ele tenha amontado ali, mantendo alguns dos personagens que a gente já conhece, mas isso seria muito esquisito também, é dar um nó maior nas nossas cabeças. Ou a gente poderia até pensar aí numa terceira possibilidade, cara. Mas eu acho que depois disso aqui que ele falou, eu acho meio difícil eles desviarem desses dois pontos finais que eles deram pro Mortal Kombat aí, entendeu? Mas então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí sobre essa entrevista que o Ed Boon deu pro GameSpot aí, falando sobre o fim da linha do tempo do Mortal Kombat 11, o fim da jornada do Liu Kang. Eu fico pensando quem que eles iriam pegar como protagonista agora também, né? Se eles colocarem o Liu Kang como protetor do plano terreno agora. E agora eu passo a palavra pra você, aquele espectador que tá assistindo aí agora, poder comentar aqui embaixo o que que vocês acharam de tudo isso e o que vocês pensam a respeito disso também, entendeu? Vocês acham que daria certo eles pegarem a linha do tempo do Liu Kang que ele criou após derrotar o Shinsung e criarem o novo Mortal Kombat a partir daí, levando em consideração que alguns dos personagens que a gente conhece e gosta tanto poderiam ou não estar, Scorpion e Sub-Zero eles estariam, tá? Isso eu já deixo muito claro, porque nessa entrevista do GameSpot ele falou, o Scorpion e Sub-Zero sempre estão nos jogos. Ele comenta sobre outros ali que eles colocam na geladeira de um game pro outro, mas aí quando volta o pessoal fica feliz e tal, mas Scorpion e Sub-Zero ele diz que sempre estão no Mortal Kombat. Então, de um jeito ou de outro, meu amigo, se na linha do tempo não tiver Scorpion e Sub-Zero, eles colocam eles lá do mesmo jeito. E também sobre o final do Shinsung, se pra vocês faria sentido eles pegarem esse ponto da história ali e fazerem um outro Mortal Kombat em cima também. Eu vou adorar a opinião de todo mundo e por favor, meus amigos, se vocês curtiram esse vídeo aí, novamente deixem o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda a gente demais, vocês não tem noção, ajuda no alcance do vídeo e do canal também. Se inscrevam no canal, ativem o sininho contra as notificações pra não perder nenhum vídeo, isso é muito importante também. E compartilhem com seus amigos, cara. Pega o link aí, coloca nas redes sociais, manda pra um amigo que gosta de Mortal Kombat, beleza? Eu conto com vocês e eu vou ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Seu dois molhado, poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E fomos! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto